Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um sábado, agora são 10 horas da manhã mais ou menos. A gente já tomou café e vim aqui avisar vocês que o vídeo que eu postei ontem, que no caso pra vocês ontem foi sábado, né? Que foi o vídeo que eu gravei na sexta, gente, eu falei que eu ia postar na sexta, no mesmo dia. Mas aí eu tava na correria, só consegui editar o vídeo e eu deixei pra postar o vídeo quando eu chegasse lá na lanchonete, né? Que lá tem Wi-Fi também. Só que o Wi-Fi lá não é nosso, é da vizinha que ela passa a senha pra gente usar, né? Que é da dona do ponto. Aí na hora que a gente chegou lá eu tava sem internet, eu fiquei sem graça de falar pra ela. E o que aconteceu? Meu vídeo ficou sem ir pro YouTube, né? Eu não consegui carregar ele porque eu tava sem internet. Aí a gente usou os dados móveis mesmo do outro celular lá, só pra poder receber pedido do WhatsApp, né? Do cachorro quente, mas fora isso a gente ficou sem internet. Então por isso que eu não postei vídeo pra vocês no mesmo dia, na sexta. Aí eu acabei postando no sábado. E hoje que é sábado eu vou gravar e provavelmente vou postar na segunda-feira, tá bom? Mas é... ontem, né? Como vocês viram aí, que eu falei lá no meu canal, lá no meu vídeo, que ontem a gente comprou um fogão e chegou ontem mesmo. Só que chegou, era um pouquinho mais tarde, era umas 4h30 da tarde mais ou menos. Foi o tempo só de eu finalizar a faxina, editar o vídeo e trabalhar. Aí eu queria mostrar bem detalhado pra vocês, né? Como eu disse. Então por isso que ontem a gente não conseguiu postar pra vocês esse mesmo vídeo. Mas eu gravei algumas coisas ontem do fogão. Gravei a gente colocando ele no lugar. Gravei os rapazes vindo aqui entregar o fogão. E aí eu vou postar pra vocês, tá bom? Algumas cenas que eu fiz de ontem. Então fica aí com o vídeo. Parece brincadeira, né, gente? Parece brincadeira. Olha quem que é a mais curiosa do mundo. Nem eu abri o fogão direito pra ver como que é dentro e olha isso. Já tem alguém ali querendo ser assada. Ô, Nina. Olha isso, gente. Ela tá indo pro forno, vai? Nina. Gente, amor, ela tá chorando cada detalhe. A menina do céu. Nossa, Nina do céu. É novidade, né? É, então, né? Novidade pra mim também, mas não só por isso eu entrei tudo no forno, né? Não só por isso eu entrei tudo no forno. E agora a gente chegou a hora da verdade. A gente vai colocar o fogão ali no espaço dele. Uma coisa que a gente não fez foi medir, né, amor? Gente, a gente não mediu. Mas, como o Diogo disse e eu também disse, né? Eu acho que deve ter um tamanho padrão, né? De fogão. Com certeza ela fez tudo pensando no fogão maior, né? E aí a gente vai colocar o fogão aqui. E o Diogo já tava me olhando com o olho torto assim, ó. Porque eu coloquei o pano de prato ali. E ele achou estranho. Mas eu falei, gente, eu vou ter que colocar meus panos em algum lugar. Porque esse fogão não tem tampa de vidro, né? Pra tampar ele. Então eu vou ter que colocar meus paninhos novos em algum lugar. E esse pano é novo mesmo. Eu comprei ele pra estrear no fogão novo. Tá vendo? Ó, o preço tá até aqui ainda, ó. Nem tirei o preço. Olha que maravilhoso. E eu comprei ele essa cor azul pra combinar com as panelas azul, né? Que eu também não testei ainda. Tô só esperando o fogão. Cadê a Nininha? Ela tá aqui de baixo, gente. A Nina é curiosa. Não pode ter nada novo em casa que ela quer ver. E agora a gente vai colocar o fogão lá. E vamos ligar, né? Pra ver como vai ficar. Aham. Nossa, é muito da hora, né? Nossa, é muito da hora, né? Nossa, é muito da hora, né? Gente, ele é muito, muito, muito lindo. Eu amei demais. E lá na loja tinha outras marcas dele também, viu? Esse aqui que eu comprei é da marca Miller. Também tinha da marca Itatiaia. Também era muito, muito lindo. Eu fiquei muito em dúvida entre os dois. O Diogo tá de prova. Eu fiquei lá na loja uns 10 minutos olhando assim, ó. Pra um e pra outro, pra um e pra outro. Na dúvida, gente. Na dúvida pra saber qual que eu ia levar. Aí esse aqui acabou ganhando meu coração. Mas eu tava muito em dúvida mesmo. O da Itatiaia também é muito bonito. É lá na loja Utilar. Aqui da minha cidade que eu comprei. Nossa, ele é muito top, gente. Muito top. Tô apaixonada. Agora o Diogo vai chegar o fogão pra lá. Porque ele já tá pronto. Vai, amor. Nossa, ele tá preparando o botão aqui, ó. Ele tem até o design dele aqui. Que lindo. É, ele é abertinho aqui, ó. Nossa, que tampinho. Muito lindo. Ah, e aqui, gente, ele é meio fosco. Tá vendo, ó? É tipo emborrachado, né? Tipo emborrachado. Ele é muito fofo. Nossa, mordeu o tamanho certinho, hein? Perfeito. Sobrou só um pouquinho de cada lado. Nossa, que tamanho de fogão, meu Deus do céu. Costa muito, mas não, senão o aparelho depois não entra, né? Nossa, parece que é até maior que a pia. Nossa, amor, ficou a medida correta, hein? Aham. Olha, olhando assim, ó, parece que tá embutido. Nem parece que é fogão. É até amanhã, gente. Aí, ó. Nossa, que lindo, amor. Vem aqui pra você ver pelo celular. Se não parece que é uma coisa só, da pedra. Nossa, que lindo, galera. Filma eu agora, fingindo que tô fazendo comida só. Olha, amor. Nossa, aqui, toca. Nossa, é muito alto. Não tô acostumada. Aham, que solta. Tô precisando fazer comida assim, ó. É verdade, meu outro. Era muito baixinho, né? Juro, gente. Olha aqui, olha onde que esse que tá aqui, desse que tá botando em mim. Põe o dedo aí. Ó. Agora vai lá no outro, lá. Olha aqui, gente. Ó. Agora vai lá no outro. Eu não vou tirar o dedinho. Não tem pra quem mentir. Olha a diferença. Qualquer coisa. Tá uns quatro dedos, mas quatro dedos é a diferença, amor. Qualquer coisa, nada, né? Que tá pra tampa, né? Então, como vocês viram aí, né? Alguns vídeos de ontem que eu gravei, assim que o fogão chegou, eu tava muito, muito feliz, gente. Eu já queria... Eu não queria nem trabalhar, eu já queria fazer comida já naquela hora no fogão. Só que como eu tava atrasada, né? Não deu pra eu gravar tanta coisa. Mas ele é muito, muito lindo, gente. Aqui em cima eu já tinha mostrado pra vocês, né? Aí o forno, olha, é bem grandão também. Aí ele é autolimpante, eu acho que eu chamo autolimpante. Na hora que é baixo, essa grade de baixo vem junto, né? Aí eu vou fechar aqui. Aí tem esse adesivo aqui, que é pra tomar cuidado que tá quente, né? E ele ficou assim, gente. Eu gostei bastante, porque ele ficou da mesma altura da pia. Olha isso. E aqui também, ó. Na mesma... Na mesma reta, né? Na mesma distância aqui da pia. Achei bem legal. Aí ontem à noite, assim que a gente chegou da lanchonete, gente, eu estava doida pra poder testar o fogão. Aí eu... E testar o fogão também não, né? Também testar minha panela nova, ó. Inclusive, ela tá aqui. Ontem eu fiz chá, né? Aí eu cheguei de noite e já esquentei a água aqui no fogão, gente. Fiquei olhando assim, ó. Fiquei igual criança, olhando pra brinquedo, sabe? Eu fiquei esperando a água forver. Aí a água forver, eu fui e fiz um chazinho pra mim. Aí eu fiz nessa panela aqui, porque essa aqui não precisa fazer a cura, né? Porque eu não vou fazer comida nela. É só pra esquentar a água e leite, essas coisas. Então, por isso que eu já usei ela. Mas o meu jogo de panela tá guardadinho. Eu vou abrir agora. E porque tem um monte de tampa de vidro, né? Que eu ainda nem abri direito, nem vi direito como que é. Vou desembalar agora o meu jogo de panela. E vou fazer a cura delas, né? Porque eu tenho que fazer. Aí, pra quem não viu ainda, gente, esse aqui é o jogo de panela que eu tinha comprado, ó. Ela é da Casa Ambiente, da linha Genebra. Ela é essa cor aqui, ó. Tipo um azul, né? Que vocês viram lá na caneca. E é tampa de vidro. Aí vem sete peças. Essas aqui são as especificações dela, ó. Panela de alumínio, revestimento interno de cerâmico, tá, 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 tá. Não gruda, fácil de limpar, cozimento rápido, uniforme. Aí eu não sei se aqui vem falando como que faz a cura da panela, né? Poderia ver, porque daí eu vou ter que pesquisar no YouTube. Porque eu sei que tem que passar óleo e levar pro fogo. Mas eu queria ver certinho como que faz. E aí, eu vou ter que ver. 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 Pronto, já lavei a louça, já lavei as panelas. Sequei, ó. Tá tudo prontinho aqui pra poder fazer a cura. Aí, eu já escolhi feijão. Já coloquei aqui na água quente pra poder ficar mais fácil, né, pra cozinhar. E aqui, gente, ó. Nesse tantinho de feijão, tem pouquinho de feijão. Olha quanta pedra que tinha. Tinha os feijão também aqui, né? Meio esquisitinho, eu tirei. Mas olha aqui, quanta pedra que tinha, gente. Nesse tantinho de feijão, mas num pacote inteiro. Não, tem muita pedra. Por isso que é bom escolher bem feijão, né? Pra não comer pedra depois. Acabou de ficar meu pano ali, ó. Meu pano. Meu pano. Nossa, gente, tô falando tudo fanho hoje. Enfim, vou fazer aqui. Vou fazer a cura na panela, gente. Vou fazer em uma panela primeiro. Aí, depois, nas outras, é a mesma coisa, né? Então, eu não vou mostrar fazendo em tudo, não. Vou mostrar fazendo nessa aqui. Como que eu faço, tá? Aliás, faz tempo que eu não faço, né? Porque panela nova, a gente não se vê muito por aqui. Faz tempo que eu não compro panela que tem que fazer cura. Eu tô só com um pouquinho de óleo aqui, mas eu acho que dá. Mas eu acho que tem outro óleo guardado ali no armário também. Vamos lá fazer, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu vou usar essa... Ai, esse negocinho aqui de silicone pra passar o óleo na panela. Mas pode passar também com papel toalha, tá? É só colocar um pouquinho de óleo, espalhar bem aqui e levar pro fogo. Como eu coloquei óleo demais, já deu pra passar em duas panelas, ó. Eu vou colocar aqui na boca do fogão. Nossa, gente, essa panela cai. Olha que perigo. É bom que agora eu já fico sabendo. Tem que tomar cuidado que o cabo dela é maior que ela, ó. Porque ela é pequenininha. Não sabia disso. Agora que a gente vai ver, né? O que vai acontecer. E outra coisa, gente. No fundo da panela, ó, tem essa marcação. Tá vendo? Prata. É de inox, né? Quer dizer... Aí ela mostra até onde tem que ir a chama do fogão. Então, aí se a chama passar dessa parte e vier pra parte da pintura da panela, sua panela vai escurecer, vai ficar preta em volta. Então tem que ficar de olho nisso, tá? Não pode usar uma chama muito alta pra não ultrapassar essa parte do... que eu mostrei pra vocês. Aí eu vou ligar aqui. Tô aprendendo ainda a ligar o fogão, gente. Eu ainda não sei. Ó. Tá assim. Aí eu vou... Aí tá muito alto. Eu acho que vou deixando o fogo baixo, porque a panela é muito pequena. Aí eu vou deixar aqui por um minuto, dois minutinhos, mais ou menos. Aí depois, gente, eu vou tirar a panela do fogo. Eu vou deixar a panela aqui mesmo. Vou esperar ela esfriar. Tá pingando água, não sei de onde aqui, ó. Ah, daqui de dentro. Aí eu vou esperar ela esfriar. Assim que ela esfriar, eu vou lavar ela novamente. Daí depois já pode usar tranquilo, tá? Mas não pode lavar ela quente. Tem que esperar ela esfriar pra lavar. Então eu vou contar aqui uns dois minutinhos. Depois eu vou lavar ela. Depois que esfriar. Quer dizer... Aí eu coloquei essa grandona aqui. E... Por que tem que fazer a cura na panela, né? Pra fazer durar mais a antiaderência da panela. Porque às vezes a gente compra uma panela antiaderente. A gente não faz a cura. Aí a gente acha que a panela não tá fazendo o papel dela, né? De antiaderente. Mas é porque às vezes a gente não ativou a antiaderência dela. E é assim que ativa. Eu vou fazer na cura. Inclusive, é bom fazer também a cura. Não só na primeira vez que for usar a panela. Mas com o tempo, sabe? Às vezes, ah, eu tenho a minha panela faz tempo. Aí parece que ela tá perdendo um pouco da antiaderência dela. Você pode fazer a cura de novo. É bom que ativa ela, tá? Não precisa só do ser na primeira vez, não. Panelas lavadinhas, gente. Esperei esfriar bastante. Aí já lavei tudo, ó. Ficou super limpinha. Agora eu vou deixar aqui secar. Nem vou secar com pano não, né? Porque não tem necessidade agora. Vou deixar secar aqui mesmo, ó. E aí o feijão, gente. Ele já ficou de molho um pouquinho na água. Uma meia horinha, mais ou menos. Agora eu já vou cozinhar ele junto com a beterraba. Agora eu não sei se eu coloco na boca do meio do fogão. Ou se eu não pode colocar a parede de pressão na boca do meio. Eu não sei, gente. Estou iniciante aí nesse assunto de boca do meio do fogão. Porque eu nunca tive fogão de cinco bocas. Só tive fogão de quatro bocas, né? Agora vamos ver. Vou colocar lá pra cozinhar. Vou deixar meia hora, mais ou menos. Depois que pegar a pressão. Já separei a cenoura aqui, ó. Que eu vou fazer arroz com cenoura. Porque essa cenoura aqui já tá descascada. Que o Diogo fez bolo de cenoura esses dias. Aí pra não perder, né? Já vou usar ela pra fazer no arroz também. Já desliguei o fogão, gente. Enquanto isso, eu tava gravando uns vídeos lá pro Instagram. Um videozinho que eu coloquei lá no Reels. Acabei de colocar. Se você não me segue, já me segue lá. Pra você ver tudo que eu posto, tá bom? Porque lá eu posto mais... Aqui no canal já é em tempo real praticamente. Lá no Instagram é mais em tempo real ainda. Você consegue me acompanhar lá no meu dia a dia também, tá bom? E, gente, ó. Já ficou pronto aqui o feijão. Já desliguei. Falta só sair a pressão. Vou deixar sair a pressão sozinha. Enquanto isso, eu vou fazer o arroz. Eu vou fazer com cenoura, né? Já ralei a cenoura aqui. E agora eu tô ansiosa. Porque eu vou estrear a minha panela, né, gente? Além de estrear o fogão, também agora eu vou estrear a panela. Só não sei em qual panela que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer nessa aqui, ó. Que não é tão grande, mas também não é pequena. Ou eu faço na outra. Pera aí. Então bora lá começar. Ah, esse veio errado. Aí eu vou usar essa colher aqui, gente, ó. Essa colher aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho de óleo. Eu achei que aquele óleo meu, eu só tinha aquele. Fui procurar no armário e não tinha mais. Mas aí eu vi que tinha um aberto aqui embaixo da pia. Eu falei, ah, vou usar ele mesmo. Ó, vou colocar só um pouquinho de óleo. Eu não vou colocar muito, porque eu não vou fazer muito arroz. Senão perde. Eu vou colocar um tantinho de alho. E aqui, gente, eu costumo fazer arroz sem medir, sabe? Só que hoje eu vou fazer certinho. Vou fazer com medida. Quando eu faço na panela de arroz elétrica, eu sempre faço com medida, né? Aí agora eu vou fazer com medida aqui também. Aí sempre assim. É sempre que você coloca o dobro de água para a quantidade de arroz. Então, se eu vou fazer um copo e meio de arroz, eu vou colocar três copos de água. Eu sempre coloco água quente, gente. Sempre, sempre, sempre. E também tem gente que fala que chega até a estragar a panela. Se a gente colocar água gelada, água fria, né? Na panela quente, dá tipo um choque térmico, a panela pode até estufar. Então eu sempre coloco água... água quente no arroz. E é bom também que fica pronto mais rápido, né? Vou colocar aqui a cenoura. Vou esperar ela dar uma murchada. Gente, essa panela é muito legal. Nossa, eu tô amando. Ela é bem lisinha, sabe? Por dentro. Muito, muito legal. Um copo e meio. Parece que tem mais cenoura do que a oito, mas tudo bem. Cheio, tá bom. E depois é só colocar a água. Minha água já tá fervendo aqui do lado. Tá bom, mas... Agora eu vou colocar a água. Aí eu tô fazendo a medida certinho, né, gente? De arroz. Mas daí se faltar um pouquinho de água, aí depois eu coloco. E tem um buraquinho aqui, ó, que vai sair o ar por aqui. Tá vendo o vaporzinho? Ai, tô ansiosa, gente. Pra ver como vai ficar. E o feijão, gente, ficou muito cozido. Olha isso. Super, super cozidinho. Aí a beterraba fica ali no meio, né? Eu já cozinho a beterraba junto, gente, pra já aproveitar, tá bom? Pra já aproveitar, pra ficar tudo cozidinho na mesma hora. Porque os dois têm o mesmo tempo de cozimento. Aí por isso que eu faço isso. Também aprendi com a minha mãe. Aí o feijão fica um pouquinho rosa, ó. Mas fica muito gostoso, gente. Muito bom. Aí eu já vou também refogar o feijão agora. Eu não vou refogar muito, porque depois metade... Não metade, né? Sei lá, um terço. Eu vou usar só um terço. O restante eu vou congelar. Então eu vou usar só um pouquinho. Aí eu vou usar uma panela menorzinha, né, pra fazer. Pronto, gente. Almocinho de hoje está finalizado. Ó, o arroz ficou assim. Não sei se é impressão minha, se foi por conta da cenoura, se foi fogão, se foi panela. Mas o meu arroz hoje ficou um pouquinho empapado. Acho que dá pra ver, né? Ficou um pouquinho só diferente do que eu costumo ficar. Eu acho que eu coloquei muita água também, porque eu achei que o arroz estava muito duro. Mas depois terminou de chegar no ponto. Mas eu acho que agora ficou um pouquinho empapado. Mas tá bom. Então assim ficou o arroz. O feijãozinho também já está pronto. Não fiz muito, né? Porque eu congelei. Fiz dois potinhos congelados. E aqui, gente, eu não mostrei pra vocês, mas o Diogo chegou e trouxe a mistura, ó. Aí eu já fiz a carne molida com batata. Então esse vai ser o nosso almocinho de hoje. E também tem a beterraba, né? Que eu tinha feito no... No feijão. Aí eu cortei ela, coloquei um pouquinho de sal. E tá pronto, gente. Nosso almocinho de hoje. Primeira vez estreando as panelas. E o fogão. E agora a gente vai servir pra gente almoçar, que já é uma hora da tarde. Minha barriga já tá roncando. Acabei de fazer meu prato, gente. Olha que delícia. O arroz. Até que não ficou muito empapado, não. Eu falei que tinha ficado. Mas até que não ficou muito, não. Mas a parte de baixo queimou, você acredita? Não sei o que eu fiz, gente, na panela. Mas eu tô aprendendo a usar ainda, né? Mas não queimou muito, não. Só um pouquinho. Aí eu coloquei essa farinha de mandioca aqui. Tem arroz, feijão, farinha de mandioca, carne moída com batata. E a beterraba. Agora a gente vai almoçar. E tá com uma cara muito boa, viu? Pessoal, agora já são duas horas da tarde. Já organizei aqui a mesa. Organizei aqui também, ó. Lavei a panela de pressão. Lavei tudo, na verdade, né? Lavei aqui os talheres, as colheres que eu usei. Que agora eu tenho que usar a colher de silicone, né? Na panela nova. Tudo organizado aqui. Só falta guardar a comida. Que eu vou pôr num potinho depois. E guardar e lavar as panelas. E limpar o fogão, né? Eu sei que não pode limpar o fogão... Ai, o que é isso aqui? É sal, eu acho. Eu sei que não pode limpar o fogão com... Com fogão quente, né? Tem que esperar esfriar. Mas já tá bem frinho agora, ó. Só que eu não sei se eu vou limpar ele agora ou não. Porque eu não sei limpar direito. Eu vou ver como que faz. Mas eu acho que é só um paninho... Aquele paninho de microfibra. Tipo aquele ali, ó. Com sabão. Eu acho que limpa. E depois passar um paninho mais seco, né? Eu acho que vai dar certo. Mas eu tava com vontade de comer uma coisa. O Diogo foi lá no mercado comprar. Gente, olha aqui. Tava com vontade de comer brigadeiro com granulado. Não podia ser um brigadeiro comum. Tinha que ser com granulado. Eu vou fazer brigadeiro de colher mesmo. Só que depois em cima eu vou pôr um pouquinho de granulado. Acho que ia ficar bom. Só que eu não vou fazer a latinha toda, não. Vou fazer só metade. Porque ainda eu acho que é muito, né? Eu vou fazer na panelinha nova, claro, né? E vou aproveitar meu sábado, né, gente? Porque daqui a pouco... Daqui a pouco não, né? Cinco e meia, seis horas eu tenho que ir trabalhar. Eu tô bem resfriada. E... Por isso que o meu nariz já tá assim, tá, gente? Estupido. Eu vou lavar aqui. Vou fazer. Vou assim um filme com o meu brigadeiro. E mais tarde eu vou trabalhar. Ai, gente. Não resisti. Lavei o fogão, viu? Lavei não. Limpei o fogão. Não sei se ficou muito bom. Não tô muito confiante ainda pra passar dica pra vocês de como limpar o fogão, né? Porque é a primeira vez que eu tô limpando esse aqui. Mas eu limpei com a parte mais macia da bucha. Com sabão, né? Com detergente. E depois eu passei o paninho em microfibra. Ficou assim. Não ficou manchado. Gostei bastante. Fiquei bem fácil de limpar. E... Só não mostrei pra vocês que eu não sei se tô fazendo certo ainda, né, gente? Mas eu acho que eu tô sim. E agora eu vou fazer o brigadeiro. Vou fazer só um pouquinho da lata. Então por isso que eu peguei a panelinha menor. Vou fazer não mesmo. Então é margarina, leite condensado e toddy. Eu não tinha sabido. Eu não tinha sabido. Eu não tive clica de mim. Eu não tinha sabido. Eu posso usar meuESSO. Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile What is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others Pronto gente, agora sim vou matar minha vontade com o brigadeiro E olha o pratão que deu E eu fiz apenas a metade mesmo da lata Apenas a metade Um pouquinho mais que a metade, né? Um dedo é mais que a metade Mas deu esse todo de brigadeiro Não sei se ficou no ponto certo Mas acho que ele ficou um pouquinho mole mesmo Mas depois que ele esfriar ele endurece um pouco, né? E eu quero te comer de colher Então se eu colocar na geladeira Tivesse muito duro Ele é... Nossa senhora Ele vai virar um pau de duro E não conseguir nem pegar a colher depois Mas eu acho que nessa consistência aqui ficou bom, ó Agora eu vou comer, assistir um filme E já volto Dois mil anos depois Oi gente, bom dia É... Dia seguinte por aqui Acabamos de tomar café da manhã Hoje é um domingo E eu vim aqui finalizar o vídeo junto com vocês Porque eu já vou começar a gravar um outro vídeo É... Hoje a gente ia, né? Almoçar fora Mas como tem carne aqui em casa A gente resolveu fazer um almoço aqui em casa mesmo Um almoço bem gostoso E aí eu vou gravar todinho pra vocês, tá bom? Nosso almoço de domingo Espero muito que vocês gostem E o vídeo de ontem foi muito legal, né gente? Porque eu estrei a panela nova Estrei o fogão Estrei as minhas colheres novas Fiquei muito feliz Estava toda empolgada, né? Com o fogão E é isso, gente Então eu já vou finalizando Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve Se você ainda não é inscrito no canal E... Deixa o like Deixa o like E deixa o like, tá bom? Então é isso Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau